As pessoas caem enquanto o profeta Tibidiocha ora no poder do Espírito Santo, libertando os cativos. De fato, todo o poder na terra e nos céus está nesse nome, Jesus Cristo. Jogos são quebrados enquanto as pessoas recebem um toque ungido. Observem essa mulher enquanto ela recebe a oração do profeta Tibidiocha. Ela parece reclamar, mas vamos ouvi-la. Eu não posso ver. Você não pode ver. Não posso ver. Jesus. O que é? Jesus. O que é? O que é? O que é? Jesus. Jesus. Olha para mim. Eu estou olhando para você. Jesus. Jesus. Olha para o meu rosto. Você pode me ver? Sim. Você pode me ver? Então vá. Sim. 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 Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu posso ver. 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 Isso é vermelho. Isso é vermelho. cor vermelha eu fico me perguntando o nível de cegueira das pessoas que falam que esses milagres são forjados é o pastor manipulando é uma cegueira que não tem como se medir seria impossível o pastor concordar com esse grupo todo e depois dentro dessas pessoas não ter um registro um comprovante principalmente hoje nossos dias em que temos várias maneiras de filmar, de registrar é uma cegueira muito grande alguém achar que isso se trata de manipulação então veja que as pessoas atribuem esses milagres ao diabo, então está puxando a sardinha para o diabo, é louvando ao diabo porque não é bom olha olha o que acontece não é bom não está fazendo o bem a pessoa está lá agonizando doente muitos despachados e Deus opera a partir através de um dos seus no caso do profeta Tive Joss é um dos mais usados faz o bem para a pessoa mas a pessoa diz que é o diabo agora essa mesma pessoa dizem que as enfermidades é prova de Deus Deus está provando está vendo como a pessoa já escolheu um lado agora eu quero chamar a sua atenção o seguinte vamos imaginar esse mesmo ponto de vista que se aplica essa mesma ideia que se aplica ao dizer que o pastor que cura é coisa do diabo que é o pastor manipulando então se assim é se é coisa do diabo tirar a doença arrancar a dor então os hospitais também estão a serviço do diabo porque as pessoas vão para os hospitais e os médicos usam todos os recursos humanos da ciência para combater as enfermidades então veja no caso dos hospitais não é coisa do diabo é coisa boa bom mas na igreja faz a mesma coisa tira também a dor o mesmo mal só que tem um porém a mais muitas dessas pessoas que vão para a igreja que são curadas são as mesmas que já foram para os hospitais e os médicos não conseguiram resolver o problema inclusive tem o caso muito conhecido na bíblia da mulher do fluxo de sangue 12 anos procurando a medicina não encontrou a solução até encontrar com Jesus hoje é a mesma coisa então desperte veja que você já está de um lado e o lado não é o de Deus porque está fazendo o bem está tirando as doenças está tirando a dor e não tem como é impossível manipular lá no fundo é um espírito de inveja um espírito sabe geralmente a pessoa cria uma raiva uma antipatia sabe e não admite ver o sucesso ver o crescimento e sabe que os milagres promovem o crescimento no caso do do profeta Tibi Jossam pessoas do mundo inteiro vão para lá e não vai pensar que as pessoas que vão para lá vão no começo dos seus problemas vão quando já recorrer a todos os meios não conseguiram então deixe essa palavra para você que você reflita melhor que Deus em Cristo lhe abençoe se você ainda não era inscrito no nosso canal já se inscreva em nosso canal deixe seu like seu comentário clique no sininho e ao clicar no sininho clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo tchau Obrigado.